O curso técnico de edificações, ele é voltado para arquitetura ou para engenharia civil? Finas, hoje irei falar do meu curso de edificações. Se vocês quiserem saber como é o curso, quanto ganha e tudo mais, não saia daí. Para quem não me conhece, meu nome é Suíla Neves. Eu já estou caracterizada de técnica, deixa eu ver aqui, edificações. A pergunta mais frequente é, edificações é voltado para arquitetura ou para engenharia civil? Então, vamos lá. No caso, ele serve para os dois cursos. Como assim? Ele é tanto voltado para desenhos, plantas, como para obras. Você pode ser tanto um desenhista, um projetista, ou então você pode ser um fiscalizador de obras, por exemplo. Eu anotei algumas coisas aqui, que eu vou falar baseado no que eu sei e também em mais uma referência, que foi o Guia Carreira. Então, vamos lá. Habilitação, técnico de edificações. Um técnico de edificações pode construir, no máximo, uma área de 80 metros quadrados, que se localize no térreo. Não pode, ele não está habilitado para construir casas de primeiro, segundo andar, ou então outras residências. A duração do curso. A duração do curso é de dois anos, eu estou no terceiro período, no caso já vi muita coisa. E como foi que eu cheguei nesse curso? Meu foco é arquitetura, é tanto que eu vou começar agora a minha faculdade de arquitetura, vou tentar conciliar o meu técnico com a minha faculdade. Vou me formar entre meados de setembro de 2016. E estamos praticamente em fevereiro já. Então, está bem perto. É, eu entrei no curso de edificações por acaso. No primeiro período, eu não estava nem aí. Eu comecei a me interessar mesmo no segundo período. No primeiro período, você vê mais matérias de português, matemática, vê só duas matérias específicas, que foi que eu paguei desenho técnico e também materiais de construções, de construção. Construções, não sei se não, tanto faz. Aí, no decorrer do segundo e no terceiro só a específica. Aí, eu já estou gostando mais, mas o meu foco mesmo é ser projetista. Trabalhar na poeira não dá para mim, não. Deixa eu ver o que mais. O curso técnico em edificações tem como principal objetivo fornecer conhecimentos para que o aluno tenha habilidades de interpretar e desenhar construções, elaborar orçamentos e cronogramas, gerenciar obras prediais e escolher materiais de boa qualidade. Qual a diferença entre um edificador, um técnico em edificações e um engenheiro? O técnico em edificações tem uma ênfase maior na atuação profissional no mercado de trabalho. Após o término do curso, o aluno formado pode trabalhar em construtoras, plataformas, refinarias, estaleiros, empresas de paisagismo e decoração, entre outros. Também pode atuar como profissional autônomo ou para órgãos federais ou estaduais. A grade curricular. Pagamos topografia, mecânica dos solos, instalações elétricas, planejamento de edificações, instalações hidráulicas, desenho industrial, organizações e normas, segurança do trabalho, materiais de construção e técnicas construtivas. E dentre outras coisas, como eu estou no terceiro período, ainda falta pagar topografia, mas eu já paguei instalações elétricas, estou pagando agora instalações de segurança. Instalação de segurança é muito show. Deixa eu ver o que mais. Construção civil 1 também é muito legal e construção civil 2. Não, mas o melhor de tudo é desenho arquitetônico. Por que será que eu adoro desenho arquitetônico? É, tem um ponto negativo, né? Nem tudo são flores, então vamos lá. Ponto negativo. Dependendo da área escolhida pelo técnico de edificações, a remuneração pode ser baixa. Isso ocorre porque em muitas empresas o técnico atua como auxiliar do engenheiro civil, possuindo um salário menor. Fazer o que, né? Deixa eu ver. O melhor de tudo, salários. Estágio técnico em edificações, estágio do técnico, no caso R$ 737. Estágio na área de edificações, R$ 695. Auxiliar técnico, R$ 1.245. Assistente técnico, R$ 1.835. Concurso público. Varia entre R$ 780 a R$ 2.000. Além do salário inicial, um profissional pode receber também outras gradificações ou benefícios. Então, foi isso. Eu recomendo muito o curso de edificações para quem quer ser engenheiro ou então arquiteto. Porque na faculdade você só vê mais teórico, teórico, teórico. E o técnico é mais pesado mesmo na prática. E é isso. Um grande beijo. E lembrando também que, como eu sou do Instituto Técnico, ou você tem que fazer um estágio para concluir o curso, com as horas-aulas, ou então um TCC. O TCC você vai escolher de qualquer uma das matérias decorrente do curso. E eu acho que foi isso. Muito chique, né? Eu conheço até uma pessoa importante com essa cor de capacete. Você sabia que dá para diferenciar quem é pedreiro, quem é o mestre de obra, quem é o engenheiro ou arquiteto? Isso depende muito da construtora, porque não tem um pedão de cor. Mas um engenheiro tem mais outra bichinha dessa. E a cor de um pedreiro ou então de um servente é vermelha ou amarela. branco, eu acho que quem só usa é o técnico, o engenheiro, o arquiteto e, se eu não me engano, o mestre de obra. Ah, e lembrando também que o mestre de obra, infelizmente, ganha mais do que um técnico. Fazer o quê, né? E foi isso. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar o seu like. Beijo.